E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos aprender a fazer muda de erva baleira? Eu ganhei algumas sementes de uma inscrita lá do Rio Grande do Sul e nós vamos semear sementes de erva baleira vamos fazer muda de erva baleira eu procurei encontrar vídeos ensinando, quase não tem e eu fiz uma experiência esses dias atrás, deu certo, as sementinhas não germinaram e agora nós vamos plantar todas as sementes que nós ganhamos e eu quero mostrar para vocês como é que nós estamos fazendo e quero que vocês acompanhem esse processo se vai dar certo e se não vai dar certo, tá bom? Então vamos lá ver como é que se faz a muda da erva baleira? Vamos juntos? Para nós fazermos a muda da erva baleira, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de substrato esse substrato aqui a gente produz em casa é um substrato orgânico, a gente usou folha de guandu é roçagem de grama e um pouquinho de esterco de gado esterco de curral e olha como é que ele ficou muito bom vamos precisar da semente da erva baleira aqui ó, tem duas sementes aqui nós plantamos ontem e eu decidi mostrar para vocês como é que nós fizemos e tem dado certo depois eu mostro para vocês as mudinhas que já estão mais grandinhas, tá bom? Aqui ó, tem duas sementes de erva baleira e eu vou usar saquinhos pequenos o ideal seria um saquinho maior se você pensa em deixar a muda ficar mais grande mas como eu vou plantar ela bem pequena ainda então eu estou usando um saquinho pequeno olha o tamanho dele é 8 por 15 por 50 esse é o saquinho que nós estamos utilizando saquinho próprio de fazer mudinha de café mas eu vou fazer a minha muda de erva baleira aqui porque eu não vou deixar ela ficar grande assim que ela estiver com um tamanhozinho aí de 4, 5 par de folha eu já vou estar plantando no lugar definitivo porque é uma planta que parece que pega bem pega com facilidade eu tentei fazer a muda de erva baleira por estaquia e não conseguimos fazer aqui ó, então o que eu vou fazer primeiro eu não vou perder a minha semente aqui porque o vento está forte vou deixar ela quietinha aqui, ó que está a minha semente vou pôr um pezinho aqui vamos encher então o balainho ou o saquinho prato pode ser no vasinho aí você que decide, né esse saquinho é bem pequenininho o saquinho próprio para fazer muda de café mas eu vou usar ele se você tiver um saquinho maior você pode usar não tem problema mas o importante é termos a erva baleira na nossa casa porque é uma planta anti-inflamatória é uma planta muito segura é um tempero também, né é uma planta incrível, ó bem cheinho você dá uma batidinha nele para ele não ficar vago embaixo enche bem ele aí bem cheio, bem certinho o que eu vou fazer agora? eu vou plantar como a semente é uma semente rasa eu vou fazer apenas um buraquinho no meio de mais ou menos um centímetro ou até menos e vou pôr as duas sementinhas aqui dentro eu vou cobrir pronto, está plantado o que eu tenho que fazer agora? o cuidado que eu tenho que ter eu tenho que manter úmido e não encharcado pessoal, olha aqui essa daqui, ó é a erva baleira nós plantamos igualzinho eu mostrei para vocês eu não marquei a data eu não marquei a data por isso é bom marcar a data para a gente saber, né mas essa daqui deve ter uns dois meses mais ou menos que foi plantada olha para você ver essa daqui quando tiver uma chuva boa eu já vou plantar ela é uma planta que dá muitas folhas aceita muito bem a poda e pelo que eu estou vendo cresce bem e eu já eu tenho um pé somente dela que eu ganhei de presente que eu plantei e tirei muitas folhas você tira as folhas ela tem aparece folhas de novo maravilhosa essa daqui é a erva baleira e aqui está as mudinhas aí bonitinha, né e aí Obrigado.